MAMAMASI 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 Isso, respeita mamassi Baguncei a divisão Esparramei, peguei sua opinião 1, 2, pisei Se der palpicação não dá nada, contato é 3 Negruta dela cai, aquela que samba no bairro Se quiser conferir vem cá pra ver se aguenta Miro muito bem enquanto você tenta Enquanto mamacita fala vagabundo senta Mamacita fala vagabundo senta Depois pra lá me tocar não adianta fugir Vai ter que se misturar ou se bater de frente Periga cair Depois pra lá me tocar não adianta fugir Vai ter que se misturar ou se bater de frente Periga cair Pra tombar Pra tombar Já que é pra tombar Tombei Joga o óbvio Pra tombar Já que é pra tombar Tombei Joga o óbvio Tom 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 Bei Tom 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 Bei Tom 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 Bei Se a perte meu recado então bota esse som no tabu Mas vem sem cantar de galo que eu não vou admitir Faça o que eu falo se tiver tão complicado É porque não ta preparado, se retire pode ir Causando um tombamento Também to carregado de argumento Seu discurso não convence só lamento Segura a onda senão ficará o relento Depois fala, me toca, não adianta fugir Vai ter que se misturar ou se bater de frente Periga cair Depois fala, me toca, não adianta fugir Vai ter que se misturar ou se bater de frente Periga cair Pá tombar, pá tombar Já que é pá tombar Pá tom, tem Jovem pra pombar Pá tombar, pá tombar Já que é pá tombar Já falei que é no meu tempo, as minhas regras vão te causar um efeito É quando eu quero se conforme, é desse jeito Se quer falar comigo, então fala direito É no meu tempo, as minhas regras vão te causar um efeito É quando eu quero se conforme, é desse jeito Se quer falar comigo, então fala direito Depois pra lá nem tocar, não adianta fingir Má ter que se misturar ou se bater de frente, periga cair Pra tombar, pra tombar, já que é pra tombar Tombei, já que é pra tombar Pra tombar, pra tombar, já que é pra tombar Tombei, já que é pra tombar Tom, 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 tombei Tom 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 Tom